Seis horas e cinquenta e cinco minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje violência no leste de Minas. Quem tinha o interesse na morte de um adolescente de 15 anos na cidade de Engenheiro Caldas? Polícia investiga o crime. No Vale do Aço, caso concluído em Patinga, onde um homem matou outro por motivos fúteis, entre eles, assuntos políticos. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prorroga vacinação contra a febre afetosa em Minas Gerais para o dia 17 de dezembro. E produtores dos vales do Aço e Rio Doce vieram a Governador Valadares no fim de semana, onde participaram de um curso. Foco foi a Caprinocultura. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com.br TV Leste.